Olá, tudo bem? Vamos a uma parte de interpretação textual de vídeo. Nossa aula hoje tem um título do vídeo Vida Maria. Prestem bem atenção, um vídeo curto, rápido, que vocês podem aprender bastante. Todos nós podemos aprender bastante com ele. Vida Maria. Vida Maria. Vida Maria. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.